Sabe rapaziada? Se você quiser aparecer aqui na tela no próximo vídeo, tá ligado? É só seguir no Instagram que tá na tela e na descrição, beleza velhinho? É nóis, fica com o vídeo de vapo vapo! Ó aí, deixa eu chamar no grau ó. Zequinha na área! Aqui quem fala é o Zequinha, deixa o like aí no briguinha. Aqui viu o senhor também, deu de like, o gombo de labado, todo mundo é. Fala galera, Zeca na área! É o seguinte ó, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Compartilha pros amigos. Ó, é o seguinte parça, ó, calma aí ó. Tá vendo esses dois caras aqui ó, vai dar em vocês, mentira. Ó, usa meu código aí, tá ligado? No TikTok, tá na tela parceiro. Usa meu códigozinho aí, tá na descrição também, é só dar uma curtida lá. Na curtida não, usada no meu código no TikTok que você vai receber um salve no vídeo, beleza? Ninguém usou meu código, então ninguém vai receber salve, porque ninguém usou o código. É isso aí. Me segue no Instagram também, se você quiser aparecer no início dos vídeos aí, tá ligado? Aparecendo aí que eu boto todos os seguidores que me seguiu e blau. Mano, eu tava assistindo um filmezão muito louco, muito bravo aqui, entendeu? Eu esqueci o nome do filme. Só acho que, mas é isso aí. Mano, eu liguei pro Tico Liro. Ele me trouxe aqui, ia me buscar. Porque ele me deu a moto, mas minha moto tá por aí, nem sei onde é que ela tá, tá ligado? Não tô andando com ela ainda não, porque tô economizando gasolina. E quem me buscar é os moleque, tá ligado? Tô esperando ele aqui, parceiro. Onde é que esse corno tá? Olha, ele tem um carro de uma beira ali. Rapaziada, eu tô meio gripado, tá ligado? Tô gripado. Minha garganta tava meio pá. Por isso... Oxi! Oxi! Entra na moto aí, maluco. É aquele carro ali, louco. De que esse carro é ele, nossa? É do cliente, parceiro. Fui pegar pra fazer um trampo. Hã? Eu fui pegar pra fazer um trampo, parceiro. Lá na Fim Desce. Ai, da roça. Ah, pode crer, então. Suave. Vai pro carro do cliente aí, que eu vou fazer o Desce. Vai fazer... Vai pagar, rapaz. Não, não, vai. Eu vou atrás do Tico aqui, vai, Tico. Ih, Tico. Atrás de mim, mano. Pera aí, que eu tô botando no GPS, Tico. Pera aí, parceiro. Vocês estão na malícia aí, parceiro? Eu falei nada demais, tio. Sai fora da roça. Vai lá pegar seu carro. Quer com adrenalina? Quer com adrenalina? Adrenalina, parceiro. Adrenalina. Já que tu quer adrenalina, já que tu quer o lajeiro. A 150 por hora no grau de x-teiro. Ô, tá no Brutu aí, Zequinha? Tá no Brutu, Fih. Tá no Brutu, Fih. O Desce me ligou aqui, mano. Bicho tá brabo, Fih. Eu tô andando com a savelha do cara. Vou lá entregar, depois eu encosto aí, demorou. Vai lá, então, da roça. Fechou, então. Pode ir lá. Eu acelerei. Eu acelerei. O roco da titã fez ela a vontade de titã ser capura, Fih. Não, 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 não. Vai lançar a música quando, da roça? Logo, logo, parceiro. Nós nunca nem tô a parada, tô completa. Tô esperando você, entendeu? Dá um toque lá pra gravar a música. E aí, ó, tamo chegando. Tamo chegando, a roça. Rapaziada, é o seguinte, ó. Vocês gostaram lá o vídeo de Pichê, a viatura, Fih. Não é até o louco, hein, Tico? Né, parça? Mamãe, isso aí, rapaziada. Vocês deixam no comentário aí, loucura pra nós fazer, tá ligado? Faz loucura aí pra nós fazer, que nós hoje tá malu... Ixi. Você é braço, hein, parça? Eu sou braço? É, você é bração. Ai! Nossa, vai entrar na piscina com a mão. Fica aí, então, eu vou pegar meu carro lá dentro da garagem. Quando eu falar pra você ir lá, você vai. Não é nem meu carro, é... É local daquele mano da favela lá que eu tava ontem, mano. Ah! Então, rapaziada, vai! Rapaziada, é o seguinte, mano. Acho que o Tico vai mandar eu ali, pegar, arrumar a moto dele, parça. Só não sei o que é. Acho que ele vai mandar arrumar lá, tá ligado? Arrumar alguma coisa na moto dele. Sai lá, alguma coisa com a moto dele. Eu só sei que eu vou ter que pegar essa moto dele, não sei pra quê, tá ligado? Tá mandando pegar a moto dele, cara. Não quero andar de moto, não, mas... Ele é meu parceiro, eu vou ajudar ele, tá ligado? Mas, mano... Basta, filho! Tá, na roça. Chega ali. Mano, essa titãzinha aqui tá brava, hein? Vamos subir aqui a escada mesmo, filho. Vamos subir aqui, ó. Esquece, filho. Có, 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 coricó. E aí, na roça? Boa, 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 boa. Tá com esse carro de novo, filho. É culpa pra você logo. É o cara da favela, filho, que me arrumou. Tá com o meu Jetta. Ah, vocês fizeram o troca-troca, então? Não, ele tá com o Jetta. Eu tô com esse daí. Carro louco, hein, parça. X35, né, pai? Você tá patrão, então, né? Pagando de bola e por aí com esse carro, né, seu safado? Nada, o Jetta é mais caro. É não, é? Sei lá. Acho que não, filho. Deve ter. É não, mas aí, ó. O que é que eu faço aqui nessa moto mesmo que você falou lá que eu esqueci? Mano, eu vou ter que encostar ali com esse carro, mano. Vai lá, leva a moto lá na oficina pra mim. Pinta essas bananinhas da frente aí de branca. Bananinha? Bananinha é a frente dela. Tá vendo esses dois bagunzinhos pretos que tem nela que se encaixam na frente? É. Então, isso daí. Pode crer. Esse bagunzinho. Vai, mas aí você pega, tira os retrovisores pra mim, fazendo favor. É. E bota o escapamento original nela que tá lá, pendurado. Mas esse aqui já tá original, louco. Esse aqui é um de lata, filho. Que original, louco. Original. Vai, então. É da moto, que vem na moto da Ross. Vai, da Ross, vai. Eu vou arrumar esse troço aqui, sei. Depois ele chega lá, sei lá, o que você vai fazer com esse carro aí. E é isso aí. Agora eu vou ali pegar a Juju ali, porque ela me chamou. E é, né, seu safado. Falou, então. E o freio foi o Zó, filho. Mas, rapazinha, esse cara aí da Ross, foi esse carro aí, mano, carrão, filho. Ah, nossa senhora, caramba. Perdeu, 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 comédia. Aqui, ó, seu da Ross, fala aí. Aqui, ó. Aqui, ó, pra você, ó, seu otário. Ó, agora você não me vê agora, filho, ó. Ó. Sai fora com esse cara aí, ó. Vamos ver esse. Ah, me pega então, tá. Vai, da Ross. Ai, quase, nossa senhora. Agora eu vou amadugar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, esquece. Ó, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ai, 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 nossa senhora. Nossa, ai, nossa senhora. Deu as minhas costas, pastor. Nossa, mano. Deu as minhas costas aqui, mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá levar a moto do Tico, tá. Esse cara tá fazendo o que ali, mano? Vamos ver esse bairro. Rapaz, o cara tá com dinheiro mesmo, mas vamos lá, mano. Vamos levar essa moto do Tico Lira aqui, arrumar lá uns bagulho pra ele, tá ligado? Ih, mano. Vamos ver a... Ai, 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 nossa senhora. Vamos cortar aqui mesmo, filho. Tá chegando já na oficina. Dá uma cortada aqui, ó. De giro, ó. Não, não, não. Esquece. Coca-cari-có, filho. Vai por aqui mesmo, ó. Mas, rapaziada, ó. Vou aqui arrumar a moto do Tico Lira rapidolo, tá ligado? Oxi. Vai, vai, vai. Calma, calma. Calma. Vai virar o carro desses... Calma. Calma, calma. Calma, meu Deus. Ah, vou acelerar. Olha, ele chegou aí. Oxi, cão. Nossa, mas, rapaziada, vamos levar a moto aqui do Tico Lira, tá ligado? Rapidolo aqui, mano. Porque ele mandou fazer aqui rapidão e blau. Já volto. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Ó, amei aqui já a moto. Pintei aqui rapidolo. Blau. Mano, na verdade, eu pintei não. Eu passei adesivo aqui porque... Não vou esperar secar que eu vou usar essa moto pra ir ali. Ah, botei aqui, ó. O escapezinho original e trilha retrovisor. Rapaz, cara louco. Ele quer que coloque o escape original, mas trilha retrovisor. É da roça mesmo, vai. Deixa ali um bagulho rapidão. Pegar um bagulho pra mim e levar essa moto pra casa dele e ir embora pra casa. Ah, deixa o carro ali, cara louco. Vai, vamos embora então, rapaziada. Vamos embora, ó, 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 ó. Nossa senhora. Essa moto tá massa, hein, filho. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui mesmo. Vou lá no bugger shot, rapaziada. Rapidão, mano. Bater o sarrozinho que eu tô com a fome da gota. Na verdade, já tá pronto, tá ligado? Só vou lá buscar mesmo e blau. Então, estamos chegando aqui, filho. Toda vez eu me confundo, tá ligado? Olha aqui, filho, com o bugger shot, mas danada. Acho que fica por aqui, ó. Chegar no bugger shot e pegar meu lanche de chelda com bacon, cebola caramelizada. Nossa, barbecue, ó, rapaziada. Muito bom, hein. Deixa eu pegar aqui rapidão, ó. Ó, olha o que se pega, ó. Se liga aí. Deixa eu deixar a moto aqui rapidão, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, pegamos o lanche mesmo. E vinho, vamos embora. Vamos simbora, tá ligado? Vamos pegar aqui, mano. Vamos meter o pé agora, hein, rapaziada. Vamos simbora então, rapaziada, ó. Deixa eu mandar o grau aqui, se liga, ó. O lanche vai cair? Vai não, vai uma porra. Nossa, esse cara passou reto, parça. Oxe, cadê o cara? Nossa, mano. A moto da Rokan aqui, ó. A moto da Rokan tá bem aqui, rapaziada. Se liga. Ai, chama, vai. Deixa eu chamar no grau, ó. Ó, ó. Ah, amor! Meu Deus! Nossa, mano. Que dor. Ai, meu pé tá doendo. Ai, meu pé. Nossa, mano. O que foi que bateu em mim? Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.